Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Gafisa, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui diretamente pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar aqui então. De 2022 para 2023, a receita caiu 2,9% de 1.135.000 para 1.103.000, uma queda de 32.465. Os custos subiram 17%, uma péssima combinação aí, que era de receita e aumento de custos, passaram de menos 982.930 para menos 1.149.000, um aumento de menos 167.000. Com isso, o resultado bruto passou de um lucro aqui, de 153.000 para um prejuízo de menos 46.454, variação de menos 199.521. despesas ou receitas operacionais aqui, 2022, passaram de despesas de menos 284.178 para receitas de 9.423. Com isso, o resultado operacional passou aqui de um prejuízo de menos 131.110 para menos 37.000, uma redução de 71.8% no prejuízo operacional, ou 94.000 de redução no prejuízo. Resultado financeiro líquido aqui, 2022, 69.896 receitas financeiras para despesas financeiras em 2023, menos 110.321, variação de menos 180.217. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou aqui de um prejuízo de menos 61.214 para menos 147.352, um aumento de 140,7% ou menos 86.137. Então aqui fechou com um resultado operacional melhor, menos negativo, porém aqui tivemos despesas financeiras em 2023, ok? Então o resultado antes dos tributos teve um baque aqui, aumentou bastante aí, negativo. Imposto de renda e contribuição social, 2022, menos 21.959 para menos 45.973, uma variação de menos 24.000. Resultado líquido, operações continuadas de menos 83.173, prejuízo para menos 193.325, um aumento de 132,4% ou menos 110.151. Operações descontinuadas, variação de menos 2.127 aqui, 2022 para 2023. Com isso, fechou aqui o prejuízo em 2022 de menos 83.191 para menos 195.470, um aumento de 135% ou menos 112.278. Atribuído aos sócios de menos 83.174 para menos 195.310, um aumento de 134.8% ou menos 12.136. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 8,18. Com base na cotação R$ 6,77, uma queda de R$ 1,41 ou menos 17.2%. Um ano antes, elas valiam R$ 4,90, com base na cotação R$ 6,77, um ganho de R$ 1,87 ou 38.2% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 12,36, fecharam o ano valendo R$ 8,87, uma queda alta de R$ 3,49 ou menos 28.2%. Então aqui elas acumulam alta de 38.2% de um ano para cá. Observamos que a receita caiu 2,9%, o resultado bruto passou de um lucro aqui para um prejuízo, variação de menos 130,3%. O resultado operacional reduziu aqui o prejuízo em 71,8% a redução do prejuízo, porém, aqui antes dos tributos aumentou 140,7% o prejuízo e o prejuízo aqui aumentou 135%, e aqui atribuiu aos sócios também 135% arredondando. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses R$ 2,82, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 6,77, PL últimos 12 meses negativo em função dos prejuízos, menos 2,4%. PSR está baixinho aqui, está ok, porém, no contexto geral aí, tem que também ter os lucros aí. PVP 0,27, valor patrimonial por ação R$ 24,63. Esse é um ponto positivo aí, né? O valor patrimonial por ação é bem elevado, estamos pagando aqui R$ 6,77 por uma ação que vale R$ 24,63, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Está com desconto aí de 72,5%, né? PVP aqui 0,27, então, está bem descontada a ação, porém, a gente sempre tem que se questionar, né? Se o desconto vale a pena, porque onde tem muito desconto aí, a gente tem que entender, né? Por que que tem muito desconto? Retorno sobre o patrimônio líquido, bem negativo aqui, ó, menos 11,4% em função aqui do prejuízo. Os últimos 12 meses, apesar de um patrimônio líquido muito bom aqui, de R$ 1,706,000. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 1,687,000 para R$ 1,706,000. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 teve uma leve alteração aqui, número de ações também mudou um pouco. Valor de mercado R$ 469,000 e dividendos 0%. Últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 102,345,000 e a empresa possui aqui um lucro acumulado de R$ 91,826,000. A alavancagem aqui pelo patrimônio líquido está um pouco elevada, hein? 95,1%, considerando o dívida líquida de R$ 1,622,000 com o patrimônio líquido de R$ 1,706,000, ok? Vamos ver o gráfico aqui então. Lá no comecinho de 2023, as ações abriram um ano lá, saltando, hein? Quem quiser informações sobre este salto aí, pode dar uma olhadinha aí no Google, ó. Põe esse título aqui no Google ou faz uma pausa aí, lê um pouquinho, ó. Vou deixar aqui um pouquinho na tela, quem quiser faz uma pausa aí, ok? Para entender por que que as ações saltaram tanto. Eu normalmente, eu procuro ficar de fora, né? Quando eu vejo esses saltos assim, muito expressivos, né? Vai fazendo a pausa aí, ó. Caso você queira ler, ok? Quando eu vejo esses saltos muito expressivos aí, eu prefiro ficar de fora, né? Porque existe resiliência, né? Aqui também, ó. Pela Space Mercado aqui, ó. Space Money. Você pode fazer a pausa também, porém, a situação aí é a mesma, né? Mais um pouco aqui. Ok. Aí vai, ok. Então, eu prefiro ficar de fora, né? Porque existe resiliência aí no mercado, ó. E aqui ela já retomou aí o movimento, né? Os números aí, os valores tradicionais de antes, né? E está bem perto aí, né? Então, aqui, ó. Estava nos R$6,00 ali e continua aqui nos R$6,00 também, né? Vamos ver aqui, então, alguns outros números. Do 4T22 para um T23, a receita caiu 10,2% de R$325,775 para R$292,505. E o prejuízo aumentou de R$3,684 para R$34,022. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 2,8% de R$292,505 para R$284,232. E o prejuízo aumentou 167,4% para R$90,963. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 0,8% para R$286,409. E o prejuízo reduziu 2,5% para R$88,690. E do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 16,1% e teve um lucro aqui de R$18,365. Porém, observando que era de receita com lucro, é meio estranho. Vamos ver aqui alguns detalhes para entender. Aqui no 4T23, receita de R$240,384 com custos de R$319,827. Então, já fechou aqui com um prejuízo bruto. Passamos aqui 3T23 de R$15,722 para R$79,443. Aqui no 4T22, tínhamos um lucro ali bruto. Então, tivemos aqui outras receitas operacionais de R$210,391. Então, já fechou com um resultado operacional positivo, um lucro operacional. Então, tivemos queda de receita e aumento de custos. Então, este resultado operacional não veio das operações tradicionais da empresa. Outras receitas operacionais aqui. E o resultado financeiro líquido aumentou bastante aqui. Despesas financeiras, menos R$102,345. Com isso, fechou com um resultado positivo aqui. Antes dos tributos, R$28,603. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui. Operações continuadas de R$20,397. Adicionando operações descontinuadas, fechou com um lucro de R$18,252. E atribuído aos sócios R$18,365. Porém, graças a estas outras aqui, receitas operacionais. Não foram atividades tradicionais da empresa aqui. Não foi com ganho de receita. Então, vamos continuar aqui. Vamos ver os semestres. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita caiu 8,7% de R$576.737 para R$526.794. E o prejuízo passou de R$124,985 para R$70,325. Margem de R$21,7% para R$13,3%. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita caiu de R$677,425 para R$526,794. E o prejuízo aumentou de R$153,000 para R$70,325. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de R$458,572 para R$576,737. E o prejuízo de R$30,126 para R$124,985. Então, o gráfico aqui está muito legal, apesar da redução no prejuízo. Já observamos alguns detalhes do 4T23, porém, que era de receita não é bom não. Vamos ver aqui, então. 2021, 2022. De 2021 para 2022, a receita subiu 38,8% de R$818,307 para R$1,135,000. E o lucro de R$81,254 para um prejuízo de R$83,174. E aqui já observamos 2022 para 2023, que era de receita aí e o prejuízo aumentando. Então, a situação da Gafisa vem complicada aí já há um bom tempo, né? Então, sempre olhe aí nos números, olho nos indicadores. E mesmo aí com notícias, né, que podem movimentar, né, o valor das ações, sempre muita atenção, né? Para a gente não ficar preso aí em operações aqui, ó. Atingiu ali na sombra máxima de R$33,97, né? Então, sempre olho nos números e olho nos indicadores. É isso aí, na relação à Gafisa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Gafisa.